Velha cretina, velha patética, a velha é uma topeira, olha lá hein, não vai ficar gaga igual a Irene, velha estúpida, esclerosada, a velha é carente, tem nada o que fazer da vida e resolve me encher o meu saco, uma velha que mal se aguenta em pé, a senhora é muito burra, mas não dá pra acreditar como essa velha é tapada, mas no fundo a senhora não passa de uma topeira. Velha ridícula vai bater com a cara no muro, não dá pra ter pena de uma criatura tão imbecil, velha patética, Deus me livre de ter que ficar aturando aquela múmia, não mas Silveirinha, você há de convir comigo que a mulher é uma anta histórica, mas estava demorando pra essa velha dar um piti, já imaginou aquelas duas múmias brigando, mas Dona Irene já vai morrer, o que você vai fazer? Olha a sua múmia, velha safada, que velha safada, velha safada, gente que velhinha fogosa, Deus me livre de virar uma velha caquética sem vergonha safada que nem ela.